Fala aí galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera no vídeo de hoje aqui cara, olha a gameplay que a gente tá trazendo aí mano A gameplay com a custom, como eu prometi na última gameplay que eu ia trazer a gameplay com a custom E tamo aí no armazinhozinho aqui, eu já quero agradecer aqui ao mano É, mano, caraca que... meu Deus o que foi isso mano Eu quero agradecer aqui ao mano Leuan, que foi quem me prestou aí a conta Ao americano, e valeu aí americano mano E vamos jogar aqui, a gente já começou aqui com multi-kill Que eu não sei nem como foi, tá ligado? Nem entendi como é que foi o bagulho ali E cara, vamos jogar aqui mano, ainda tem aí um bom tempo de gameplay Vamos lá mano, vamos ver se a gente pega ali, não pegamos não mano Vamos por aqui ó, dá uma bonadinha aqui ó Vamos avançar aqui, cadê? Vem Lec, vem Lec Vem Lec, onde? Cadê? Os caras tão parados mano Ô, ô, ô Ô, eita Pegamos Mentira, pegou na cabeça esse tiro Eita, esse copo se ligou que eu tava aqui mano, ah meu Deus Pegamos, ah meu Deus Sai vazato, meu Deus, sai, sai, pegamos ali Recarrega, dá o reload, dá o reload mano Tem ninguém aqui não, beleza Tirou uma HP com força mano, vai, aparece lá esse pop Vai esse pop Mano, tá só o fiapo Falei que tá só o fiapo mano Boa, pegamos o outro Vai, dá uma subidinha aqui ó Isso, não tem ninguém aqui mano, tem ninguém Eita, caraca mano, esse moleque tava aí Ah, vai tomar varado Lec Vai tomar, vai tomar varado Não que ele foi esperto, ele saiu Subiu ali, subiu ali, não foi? Matei, mas também ele tirou Arrancou uma HP toda mano Vou jogar uma granada aqui ó Entrelaçada, sei lá que granada foi isso aqui mano Vamos dar uma subidinha aqui Ô cara aqui mano Eita, ô cara ali, ô cara aqui ó Já pegamos o Ace aí Já pegamos o Ace É isso aí que eu quero Vamos ver se a gente cola no Ace Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui Não tem ninguém aqui, aqui, não tem não Ó o cara lá, ó o cara lá, pegamos Cadê? Onde é que tem malheco? O moleque vai subir ali ó Ó, sobe não, sobe não Lecão, dedinho, dedão bonito Ó lá, ó lá esse popo Mentira Ah mano, deu, deu na cabeça Tava do capacete Vem, vem Eita, agora eu Errei bonito mano Record da arma Pegamos Vem, vem, vem Isso, pegamos Aí tá mano Chegou um moleque aí botando pra fora Vai, sai, sai daqui Eu não quero vocês não Eita, o cara ali me Mano, vamos lá, vamos lá Já começou Começou o morre e morre Eu não gosto quando começa assim mano Eu não gosto quando começa esse morre e morre Porque quando começa o morre e morre Aí começa a morrer mesmo Não sei se vocês entenderam Mas é isso aí Me tira, me tira Ah mano, sim velho Você quer morrer de novo Aí tá com a mulaster não Vamos por aqui, bora Ó o cara lá Pegamos Cadê? Vai, bota Ih, sai, sai, sai Sai ele aqui Vai, vai mano Bota a cara Ah mano O cara deixou acabar a bala mano E veio, deixa eu continuar meu combo O cara é chato Não deixa eu continuar meu combo Deixa de ser Deixa de ser do contra, leg Cadê mano? Ah, esse pop Esse pop indecisa mano Dá a cara e deixa a cara lá Véi Ó o cara aqui ó Eita, tô meio bonito Ah mano, os outros times agora estão melhorando Isso, vai, vai Pega aqui Vai, vai Dá a cara, bora Varamos ali Que eu sei Mentira Calma Vem, vem Ah, leque Eu chamei, eu chamei O leque veio e me matou Tira ele, isso Expulsa Expulsa mesmo Aqui é na base da bala A gente expulsa Eita, caraca O moleque me expulsou na base da bala Com um HS ali bonito Meu Deus Calma, leque Calma Pra que tanta violência, mano Cadê os caras? Cadê os caras? Ó o cara ali, ó o cara ali Eita, moleque Tira HP todinho Já começamos ruim a gameplay Agora já começamos a deixar a gameplay feia Meu Deus, mano Eita Vou tocar uma granada lá Olha a granada, ó Já era Pra cova Eita Moleque Tá aguentando Meu Deus, mano Tô morrendo demais agora Não, não, não Pera aí, pera aí Tem bagulho errado aqui Vamos por aqui Cadê eu ainda tô de ex? Isso é o que eu quero Isso aí é o que importa Pegamos lá Cadê? Pra que eu fui botar a mira, mano? Pra que eu fui botar a mira, véi? Meu Deus Olha o cara aqui Olha o cara aqui, mano Pegamos Na base do dedão Mas pegamos Olha o cara lá Olha o cara lá Pegamos também Pegamos aqui Na última bala Vem, boa Pegamos, moleque Vamos Dar um double jump Pra subir Eita, derramo o double jump Agora lascou Agora lascou, mano Calma Eu falei Como é que esse cara me matou, mano? Como é que esse cara Loh, mano Eu nem vi ali Eu entrei bem aqui dentro da parede Tá ligado? E o cara tá Pegamos ali O cara ficou metendo Mano, eu agora fui ninja, véi O cara lá que tava lá em cima Tava me matando Eu matando o outro Ainda deu tempo pra matar ele Eu não sei se vocês entenderam Mas foi isso aí Tirei HP Matei Matei Ah, o cara me matou, mano Moleque Tanto o cara pra tu matar Tu me mata Isso, vai Tenta subir Tenta Mentira Que, 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 que Que isso, mano Agora vai tomar Ah Pô, moleque Quer invadir a base assim, mano Sem nem pedir permissão Não é assim não, mano Toma aí, ó Toma aí um varadinho Só pra lembrar Eita, meu amigo Eita, meu amigo Eita, meu amigo Pegamos 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 também Sobe lá, sobe lá, mano Sobe lá Eita Hum, meu Deus do céu Como eu errei isso, mano É o cara que, é o cara que, mano Sai, 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 sai Mentira Trouxe o capacete Trouxe o capacete Eu fiz o civiche Ah, pegamos aqui Mentira Papafrag de outro Taca a granada lá E, galera, mano Vou fazer aqui Mais uma proposta A vocês aí, cara Se esse vídeo Pra, 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 pra Se liga aí, moleque Como é Tá Estiloso Se esse vídeo aqui Chegar a 350 likes Próximo vídeo Eu trago um vídeo Daquela nova arma Que chegou lá no mercado negro Não sei se Aquela L L2 Sei lá o nome da arma Mas eu trago O cara aqui Ele, ele tem ela na conta Então, se vocês Passarem Fizeram esse vídeo Passar Eu trago, beleza Então é isso aí, galera Muito obrigado a quem assistiu Aí E, mano É nóis Deixa eu dar o dedão Deixa eu dar o dedão aqui Bonito E deixa teu like aí Pra gente fazer a gameplay Com ela E tá acabando a gameplay Aí, mano Então Eu já peço a ti aí Que deixa teu like Pra ajudar aí Nessa meta Se você quiser Ó, o cara passou ali Ah, meu Deus, mano Ah, meu Deus, mano E é isso aí, mano Deixa teu favorito também Se você gostou mais ainda Meu Facebook Meu Twitter Na descrição Eu não sei como é que Esse cara me deu Esse HS Mas Tudo bem E É isso aí, cara Não, mano Vai matar de novo, não Taca a molestia, não Taca a molestia, não Pera aí Isso Valeu Pelo menos o moleque me salvou Não deixou me matar de novo Pegamos Eita, caraca Agora foi bonito, mano Duas balas Eita O cara me persegue, mano Mira em outro Mira em outro, lecão Oxe, eu não Taca uma granada lá Ó, pegamos Pelo menos um Pegamos nada O cara tá ali, ó Esse cara de RPK Tá abusado Pegamos aqui Sai, mira Oxente, mano Eu comecei a botar a mira aqui Freneticamente Todo loucão Eu vou passar pra aqui, mano Vou passar pra cá Cês tá dando um drop shot, mano Ah, mano Quase vai passar na cabeça Do cara de lado, véi E é isso aí, galera Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti